Boa noite, eu acredito que este será o seu primeiro visito a esta história histórica. Pepe, você vai fazer um gameplay hoje? Sim, e adivinha, hoje é você quem vai jogar. Mentira! É verdade! Nossa, eu estava tão ansiosa para jogar! Eu sei, legal né? Sim, super legal! Eu nem acredito que eu vou fazer o meu primeiro gameplay para o canal de... Bendy? Pepe, você colocou o jogo errado! Não, não coloquei não! O quê? Eu não vou jogar Bendy! Este jogo é muito assustador! Balora, muitos inscritos pediram para jogar este jogo. Ótimo! Então você joga! Não, Balora! Eu prometi que você iria jogar no próximo gameplay, você não lembra? Eu sei! Mas você pode jogar! Eu não me importo! Não! Balora, eu nunca quebro uma promessa! Eu falei que você ia jogar, então você vai jogar! Não vou jogar, não! Ah, vai sim! Não vou, não! Balora, para de ser teimosa! Joga logo este jogo! Não! Ah, Balora! Olha só! Isso é para o bem do canal! Se você fizer este gameplay, todo mundo que assistir vai dar like! Você tem certeza? É claro! Agora para de ser medrosa e começa logo este gameplay! Tá bom! Mas você pode contar a história? Sim! Vamos lá! Querido Henry, parece que já se passou uma eternidade desde que trabalhamos em desenhos juntos. Trinta anos parece que passa muito rápido, não é mesmo? Se você voltar à cidade, venha visitar minha velha oficina! Há algo que eu preciso te mostrar! Seu melhor amigo, Joey True! Droga! Eu não queria jogar mais de jogo! Tudo bem, Joey! Eu estou aqui! Vamos ver se podemos encontrar o que você queria que eu ver! Que barulho foi esse? Uma porta! Será que é saída? Abre! 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 Balora! O jogo nem começou direito! Abre! Droga! Balora! Você tem que ir para o outro lado! Tá bom! Então vamos lá! Ai meu Deus! Baby! Será que o Pente tá aqui? E será que o Pente vai me atacar? Eu acho que ele tá ali! Balora, não tem nada aí! Continua, vai! É fácil falar! Não é você que tá jogando! Ele tá atrás de mim! Nossa, Balora! Como você é medrosa! Você que é medrosa! Era pra você tá jogando esse jogo! Desligou! Tu tá com medo! Bom, eu tenho dois caminhos! Eu acho que eu vou por aqui! Parece menos assustador! Droga! Caminho errado! O que que ele tem que ficar falando? Balora, ele tá contando a história! Ele me assusta! Ótimo! Todas as portas estão fechadas! Eu acho melhor a gente fechar o jogo e ir fazer outra coisa! Balora, não! Você tem que continuar o gameplay! Droga! Só tem roteira de tinta aqui e porta fechada! Ah, uma chave inglesa! Isso é novo! Ah, Balora! Para com isso! Continua o jogo! Tá bom, Baby! Mas, Baby, eu tô com medo! Olha, Baby! Essa é a máquina de tinta! Por que que ele tem que ficar falando assim do nada? Quer saber? Eu vou sair daqui! Opa! É pra esse lado! Balora, pega aquele enlatado ali, ó! Esse! É! Esse aí! Olha, Baby! Tem um ursinho do Pendy! Será que essas portas nunca abrem? Ah! É o Pendy! Não deixa ele me pegar! Bem-vindo, deixa! Balora, é só uma tábua que caiu! Ah, tá! Baby, é o Póris! Coitadinho do Póris! Bom, a gente já sabe quem fez isso, né? O que foi, Balora? É que as portas nunca abrem! E eu me assustei! Balora, então continua! Balora, olha só, Baby! Eu saí no corredor que eu estava! Eu acho que eu vou por ali! Mas com muito cuidado! Ah, Baby, é o Baby! Não, Balora! São só enlatados! E você precisa deles! Eu nem sei por que eu pego isso! Esses enlatados estão aqui há 30 anos! Tudo aqui já deve estar fora da validade! É verdade! Quer dizer, às vezes não! Olha, Baby! Bom, Balora, agora eu acho que você vai ter que pegar os objetos e colocar cada objeto em seu lugar! E depois, puxar a alavanca! Essa alavanca? Isso! Essa aí! Baby, eu vi esse ursinho! Foi em algum lugar do começo! Ah, não! O Bendy! Ele está atrás de mim, Baby! Não, Balora! Isso faz parte do jogo! O Bendy não vai te pegar ainda! Ainda! Mais uma peça! E eu paro de jogar! Eu juro! Ele que pensa que vai ficar me assustando! O ursinho está por aqui! Em algum lugar! Opa! Aqui! Eu disse que tinha visto esse ursinho! Agora só faltam cinco! Ali, Baby! Um disco! Agora só faltam quatro! Viu? Eu disse que não iria ser tão ruim assim! Balora, a engrenagem! Agora só faltam três! O que você vai fazer? Eu vou colocar no lugar! Sai do caminho, Bendy! Aqui, ursinho! Ah! Aqui é a engrenagem! Agora só falta um disco! Aonde eu coloco? Isso! Você coloca aonde está a nota musical! Bom! Agora falta a tinta! Eu sei! Eu sei! Eu sei onde está a chave inglesa! Achei! Agora só faltam dois! Está quase lá, Baby! Isso! Você achou a tinta! Agora só falta um! Nossa, eu nem acredito que tá acabando. Que estranho. Eu achei que tinha uma pintura do pente aqui. Malora, não pensa nisso. Continua jogando. Tá bom. Bom, aqui é a chave inglesa. E aqui é a tinta. Agora tá super fácil. Só falta o livro. É isso aí. Só falta agora o livro. Cadê o livro? Aqui não está. Aqui também não. Malora, você já olhou aí? Tem certeza? Sim. Não está aqui. E nem aqui. Malora, é a segunda vez que você olha aí. Cadê esse livro? Cadê o 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 livro? Surpresa. Ah! Já chega! Eu vou sair daqui. Porta, abre! Não, Malora. Você não pode sair agora. Abre, porta! Eu vou sair desse jogo. E pronto! Eu não aguento mais. Abre, porta! Abre! Malora, pensa no canal e em todos os likes que esse vídeo com certeza vai ganhar. Baby, eu nem sei aonde está o livro. Deve ter algum lugar que você ainda não olhou. Não tem nenhum lugar que eu não tenha olhado. Ah! Olha aqui! Achei! Aí, eu não disse. Pronto. E agora? Agora nós temos que ativar as alavancas. Certo. Bebe! Tudo bem. Eu vou continuar. Está tudo bem. Ativa logo a alavanca, Balora. Ai, meu Deus. Pronto. Pronto. Agora a outra. Vem. E agora? Já ativei? Baby! Eu acho que ele está ouvindo. Pronto. 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 Nossa, que estranho! Aqui não tava! Ballora, corre! Corre! Ballora, tá tudo bem? Peraí, você tava com os olhos fechados o tempo todo? Não, não, é que entrou um cisco no meu olho. Ah, sei. Depois sou eu que sou medrosa. Eu vou pegar esse machado. Vem de vir aqui agora, eu vou dar na cara dele. Pra onde eu vou agora? Acho que você tem que seguir o corredor. Pode vir, dente. Porque agora eu tô preparada. Não, não. Tchau, tchau. O que? Já acabou? Bom, se você gostou e quer ver mais gameplay aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentário. Um beijo para vocês. Tchau.